Olá turminha, hoje na nossa aula de história nós vamos falar sobre os diferentes tipos de moradia. Esse conteúdo nós já aprendemos eles em geografia, então nós vamos só revisar. Tipos de moradia Esta é a moradia chamada Oca, também conhecida como a Casa do Índio. Esta é a Casa Palafita, ela é construída e erguida sobre as águas. Esta é a Casa Iglu, ela é feita com blocos de gelo. Esta é a Casa de Alvenaria, ou também chamada Casa de Tijolos. Esta é a Casa de Madeira, como seu próprio nome já diz, ela é feita de madeira. Esta é a Casa Paua Pique, também chamada Casa de Taipa. Esta é a Casa Oriental, ou também chamada Casa de Tenda. Esta é a Casa Oriental. Esta é a Casa Oriental, ou também chamada Casa de Tijolos. Tchau.